Existe um som de flota Mas há também o som, definitivo som Passando sobre os sons, tom sobre tom Que nos passa o qualquer de tempo Ainda é música no ar Acima do entendimento Dentro de algum lugar É música no ar Música no ar Música no ar Música no ar É música no ar Música no ar Maletas e astronautas Tudo boia no céu E o canto deste céu é o outro céu Além da imensidão Onde gravitarão as luzes do sol Música no ar Que um dia você com o seu instrumento Tá tudo no ar Um pouco da própria vida Não temo não passar Ilumina, ilumina Tua alma, ilumina Tua alma, ilumina Tua alma, menina Dançando na vida desse carimbó Ilumina, ilumina Ilumina, ilumina Tua alma, menina Dançando na vida desse carimbó Tua��라 com o deserto Música no ar Tua alma, o medo daClint Tua alma, senila Ilumina, ilumina Até parece o sol Ilumina, ilumina Tua alma me traga Senhora me traga Deus me traga Ilumina, ilumina Ilumina, até parece o sol Ilumina, ilumina Tua alma me traga Dançando na vida desse carimbo É música no ar, música no ar Música no ar, música no ar É música no ar, música no ar Música no ar Música no ar É música no ar É música no ar Obrigada